Outra manhã tem coisa, café da manhã no jeans No noticiário eles falam de mim, cê viu a Mary Jane naquele jeans Eu sei que tá meio ruim, faltando o bom velho dia Mas a gente sempre dá o nosso jeitinho, tu te amei, não fica só Tu tá mentindo se eu te disser que eu tô bem E que eu também não tô sentindo a falta do tio bem Eu errei várias vezes com você E que hoje já não posso me arrepender Meu tio me ensinou que meus grandes poderes Soariam grandes responsabilidades Mas não me ensinou que meus grandes amores Partiriam e deixaria grandes saudades E eu tô ligado que é estranho, jovem, é cidade Tá enfrentando a bandidagem aqui nessa cidade O mundo rir disse, eu disser que tem capacidade Eu vou provar pra eles que eu sou de verdade Eu vou embora sem avisar Mas não precisa se preocupar Você mora pra chegar Eu vou ter o mundo pra salvar Mas já já Eu tô de volta 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 Tchau, tchau. Eu não posso deixar de sorrir, porque nem se mudaram, tantas crianças espelham em mim. Fui embora sem avisar, mas não precisa se preocupar, tô sem hora pra chegar, já já. Eu estou de volta a olhar.